A Federação Espírita do Paraná apresenta Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No dia 19 de novembro de 1889, um velho navio da empresa Cunar, o Sitia, sai do porto de Boston, nos Estados Unidos, com destino a Liverpool, na Inglaterra. A bordo está uma mulher de bela aparência, ainda jovem, acompanhada de duas filhas, muito jovens. É a senhora Leonora Piper. Ela contempla a cidade de Boston, pertencente à Nova Inglaterra, na América, e quase que se arrepende da aventura que a estava insetando. Reflexionando a respeito da sua vida, ela fará uma análise dos últimos acontecimentos daqueles próximos cinco anos. Tudo começou de uma maneira inusitada. Depois do parto da sua segunda filha, ela ficara com algumas sequelas e ouvi-la falar que na cidade em que morava, Boston, havia um vidente que também era possuidor de uma faculdade curativa. Várias das suas amigas da classe média tiveram oportunidade de visitá-lo com inusitado êxito. Ela optou por fazer-lhe uma consulta, mas não esperava o que aconteceu. No dia em que estava sentado diante daquela personagem estranha, A senhora Piper teve a sensação de desmaio, e quando recobrou a consciência, o vidente estava atoleimado, e dizia-lhe de maneira nervosa, mas a senhora é muito mais forte do que eu. A senhora é portadora de uma faculdade incomum. Eu não tenho nada a lhe dizer, porque foi a senhora quem me disse coisas que eu jamais esperei ouvir de qualquer outra pessoa. A senhora Piper não entendeu. Ela não guardara a mínima ideia do que houvera sucedido naquele lapso de tempo em que parecia ter desmaiado. Foi assim que tudo começou. A partir de então, ela era capaz de olhar uma pessoa e referir-se a familiares que haviam morrido. Dava-lhes os nomes, a data do falecimento, os nomes das pessoas que se encontravam no outro lado da cortina, além do véu. Também falava a respeito daqueles que viviam, e peculiarmente, ela podia ver objetos desaparecidos. Como era natural, ela passou a ser procurada pela vizinhança, para poder ordenar e não desequilibrar a sua vida. Ela optou por marcar duas tardes por semana, mais tarde duas noites, para esse mistério. A verdade é que não tinha a menor noção o de que se tratava. Aquilo ocorria tão espontaneamente, que ela não tinha nenhum controle sobre o fenômeno. Foi numa dessas vezes, que duas senhoras, muito bem vestidas, da alta burguesia local, chegaram à residência da senhora Piper, e fizeram-lhe uma pergunta estranha. Se ela era capaz de dizer, onde se encontrava um talão de cheque, que havia sido perdido por uma das senhoras. Mas a descrição que ela deu, do móvel em que estava guardado o talão de cheque, foi tão detalhada, que as duas damas, quando chegaram em casa, não tiveram a menor dificuldade de ir àquele móvel que já haviam revistado. E ali encontrar o perdido talão. Somente que, uma dessas senhoras, era a sogra do notável pai da psicologia pragmatista americana, o professor doutor William James. O notável catedrático de psicologia, que era famoso internacionalmente. Quando contaram ao professor James, que aquela mulher era extraordinária, ele sorriu. Coisa de mulheres. Ela nada mais é do que uma charlatã. Somente que é uma charlatã muito hábil. Ela deve ter um grupo de detetives, que deu informações dos possíveis clientes que a irão visitar. Mas as duas senhoras sorriram dele. E ele resolveu visitar a senhora Piper, quando já estava realizando as suas reuniões noturnas. Ele teve o cuidado de adentrar-se no quarto da senhora Piper, onde havia vários convidados, depois que ela se encontrava em transe. Era um transe muito peculiar. Os seus olhos reviravam, ela mudava de personalidade, e fazia as descrições com muita espontaneidade. Quando o professor James sentou-se quase sem ruído, a senhora Piper saudou-o pelo nome. Disse-lhe o nome da universidade na qual ele ensinava. E adentrou-se com algumas informações que o surpreenderam, e aumentaram-lhe a descrença. Esta mulher devia ser muito hábilo. Como pudera imaginar que o eminente mestre da psicologia nova, estava em sua casa de maneira incógnita. Ele resolveu então desmascará-la, e passou a frequentar-lhe a residência. Sempre depois que ela estava em transe. Numa dessas noites, ela disse ao doutor James, quero informá-lo, que a sua tia Kate, morreu em Nova York, esta manhã. Ele achou aquilo muito interessante. Ela deveria ter alguma informação, ou manter qualquer contato desonesto, com o telegrafista do correio, que lhe dava as informações. Quando ele chegou a casa, meia hora depois, recebeu o telegrama de uma prima, dizendo-lhe que a tia Kate, houvera morrido naquela madrugada, alguns minutos depois da meia-noite. Ele resolveu então convidar uma das maiores autoridades da pesquisa científica dos Estados Unidos. E recorreu ao doutor Richard Hodgson, catedrático da Universidade de Columbia. Ao levar o professor Hodgson, ele apresentou-o à médium, dizendo tratar-se do senhor Smith. Ela sorriu e disse o nome do estranho. Falou a respeito de seu pai, que estava morto, de seu irmão. E referiu-se que a sua genitora, e outros membros da família, aos quais nomeou, pela própria designação, encontrava um sério. O professor Hodgson ficou surpreso, mas percebeu que ela era ainda mais hábil do que eles podiam imaginar. E compreenderam que ela dispunha de uma equipe de detetives. E mandava esses detetives fazerem pesquisas a respeito das prováveis futuras pessoas que as visitariam. Depois, ela deveria ter o hábito de mandar alguém ao cemitério, adotar o número das sepulturas, consultar os livros de anotações, e memorizava. Tudo coisa muito simples. Mas, à medida em que eu e Zeno se passaram, a senhora Piper, que era uma dona de casa, de pouca instrução, continuava deslumbrando as pessoas que a consultavam. Foi então, que o doutor Hodgson teve uma ideia, levá-la a um país, onde ela não conhecesse a ninguém. Ali seria fácil desmascará-la. E, por isso, ela estava agora dentro do vapor cítia, da grande companhia da Cunard. Ela escreveu depois a uma amiga, curioso, para provar que eu sou honesta, tenho que sair da minha pátria e fazer com as duas minhas filhas menores, uma viagem extravagante e cansativa, e muito mais desagradável do que ela poderia imaginar. Quando o navio chegou ao porto de Liverpool, dois detetives da Sociedade Dialética de Pesquisas da Inglaterra foram destacados para acompanhar Leonora Piper onde quer que ela estivesse. Eles eram substituídos e davam plantão 24 horas por dia, para que ela não tivesse acesso a ninguém, para que não pudesse comunicar-se com pessoa nenhuma. E convidada para hospedar-se na residência de Sir Oliver Lodge, esse homem notável da pesquisa em torno de Sherlock Holmes. A senhora Holmes, melhor dizendo, Lodge, trancou a Bíblia, todos os documentos em um cofre forte. Despediu todos os empregados, contratou empregados novos que não conheciam nada da família. retirou todas as pinturas de familiares das paredes, trancou-as em um quarto. E quando a senhora Piper chegou, pediu-lhe para revistar a sua bagagem, na tentativa de encontrar monografias, biografias, documentos que ela deveria carregar para manter as informações de memória. A senhora Piper ficou em Londres três meses. Realizou 88 sessões. Ofereceu algumas centenas de provas a respeito da imortalidade da alma em torno da sua mediunidade. Foram realizadas pesquisas de 44 itens de informações em torno de algo que ninguém sabia e que somente puderam ser constatadas a posteriori. Por fim, foi exaltada como uma grande médium e retornou aos Estados Unidos. dos Estados Unidos. Mas os jornais noticiaram a saga extraordinária dessa mulher. E quando ela chegou a bastão, já era famosa e admirada. A imprensa americana havia assaldado como a mais notável sensitiva de todos os tempos na América. mas ela não entendia nada. Não sabia porque aquilo lhe acontecia. Quando alguém lhe perguntava, ela dizia não sei. Todas as informações que disponho são aquelas que me dão. Eu penso que deve ser telepatia porque não há outra explicação para isso. Que os sábios que me investigam deem a palavra final porque eu não tenho nenhuma informação a acrescentar. As experiências da senhora Piper culminaram quando um notável cientista veio especialmente da Inglaterra para acompanhá-la. O doutor James Heislop. Ele era célebre porque se doutorara em Cambridge e realizava as suas experiências de maneira muito peculiar. Ele saía do hotel em que se hospedara em uma carruagem com as cortinas descidas, uma máscara colocada sobre o rosto. entrava na sala depois das reuniões iniciadas, sentava-se atrás da senhora Piper e ela naturalmente chamou pelo nome, descreveu-lhe a aparência física, falou a respeito dos seus mortos por três meses e nesse período ele não enunciou uma palavra para que ela não ouvisse a tonalidade da sua voz. Três meses depois ele rendeu-se. Essa mulher era incomparável, mas deveria ter uma explicação. Claro que não fosse a imortalidade da alma. A mim me surpreende porque os chamados sábios e cientistas os grandes investigadores da paranormalidade humana levam parte e pris a proposta de negar. Não são honestos raríssimas exceções nem coerentes das suas pesquisas. O seu propósito não é constatar a existência de uma vida além da vida, senão negá-la. porque é muito cômodo. Negar é uma atitude de acomodação emocional nos velhos hábitos. Aceitar é uma revolução que impõe mudanças radicais. Aseverava para ter o que bom negócio faz àqueles que não acreditam na sobrevivência. Porque tem uma vida desregrada e com a morte tudo se acaba. Mas é um ledo engano porque depois da vida eles defrontam a vida e experimentam uma grande frustração. O doutor Hodgson fascinado pela mediunidade agora da senhora Piper retirou a máscara da face e acompanhou as grandes transformações que se operavam. Havia na cidade de Bostão um jovem advogado de nome George Pillo. Uma vez ele veio a uma experiência da senhora Piper mas logo depois ele teve uma morte repentina. No ano de 1891 o espírito guia da senhora Piper o doutor Finuit que dizia ter vivido na cidade de Met na França e falava com voz masculina e um carregado acento francês anunciou que George Pillo iria comunicar-se e desejava falar com seus familiares. Esses familiares vieram munidos de álbuns de fotografia. Colocaram diante da senhora Piper medianizada para que ela tentasse identificar quem eram aquelas pessoas ali fotografadas. George Pillo acertou a identificação de vários álbuns fotográficos que lhe foram trazidos. Oportunamente a família trouxe aproximadamente 200 pessoas que desfilaram diante da médium trenza. Sem delas não haviam conhecido a George Pillo e cada vez que passavam deles não conheço. Esse eu conheço. E ele falava a respeito das peculiaridades psicológicas, dos hábitos do indivíduo, das conversações que tiveram no passado, da sua vida em relação com essas pessoas. É claro que todos ficaram fascinados, mas deveria ser telepatia. E teu doutor Rodgson convidou um amigo de Pillo que falava grego, língua, é claro que a médium não falava. E esse amigo tendo ido visitar a médium em treze, dialogou com George Pillo em grego. E ele respondeu em grego com o mesmo tom jocoso que ele era peculiar. E ao terminar, o amigo disse por pouco, eu não fiquei certo que estava conversando com George, como era nosso hábito anteriormente. A senhora Piper continuou das suas experiências experimentando os fenômenos naturais da existência. No ano de 1901, seu marido desencarnou. Ela prosseguiu nas experiências até o dia 31 de julho de 1911. Portanto, aproximadamente 26 anos de fenômenos. Mas os fenômenos eram tão fascinantes que o doutor Hodgson, aquele que foi para desmascará-la e que se transferiu para América para estar junto dela, rogou-lhe que não interrompesse. Ela era portadora de uma fenomenologia extraordinária, levou-a de volta à Inglaterra para novas pesquisas. E ela continuou, embora com a saúde debilitada, a realizar as sessões até 1924. Quando, então, os espíritos proibiram-na de realizar novas experiências. Mas, mesmo assim, como despedida, ela deu uma série de sessões para as quais foram convidadas personalidades internacionais na área da pesquisa psíquica, metapsíquica, que foram unânimes em declarar que aquela mulher comunicava-se com os mortos. Foram gastos durante quase 40 anos de investigação, 150 mil dólares. Recordemos-nos que estemos no fim do século XIX, no começo do século XX. Foram elaborados relatórios em 3 mil páginas que se encontram arquivados na Sociedade Dialética de Londres. e a senhora Paipa foi considerada a mais notável médium que jamais se equivocou e nunca foi surpreendida na mínima fraude. No ano de 1950, escreveu um jornalista americano que se encontrasse numa pequena praça dos arredores de Bastão e viesse uma senhora venerenda de 91 anos sentada ali no banco do jardim com uma outra que era sua filha também com os cabelos já brancos e uma governanta que ele foi colocada pela Sociedade Dialética de Londres que ele ofereceu uma pensão para que ela tivesse uma vida digna e não necessitasse de cobrar pelos seus fenômenos não saberia que aquela mulher surda que não escutava o campanário da igreja havia sido a notável sensitiva que se comunicava com os mortos o seu nome foi retirado do catálogo telefônico para que ela não fosse incomodada e a viziença não poderia imaginar que aquela simpática velhinha de olhos azuis e enrequietos havia sido a ponte mais extraordinária para se atravessar o rio da imortalidade まで agradecido a pintura em o rio em o rio Legenda Adriana Zanotto